Like aí, vocês botaram uma resistência e um suporte nesse like aí, não vai romper não, né? Bate lá no like, cai, bate no like, cai. Vamos romper aí, fazer um rompimento nesse like aí, galera. Olha a galera pregando. Luizinho, 37 mil pontos. Michelle tá aqui, ó. Michelle tá aqui, primeira vez na live aqui, pegando quase mil pontos. Patrícia arrochando também. Todo mundo, meta batida, meta batida, meta batida, ó. 37 mil pontos, 35 mil pontos. Três entradas, 100% de assertividade. Isso porque, Luizinho, Patrícia e amigos, o mercado agora é outro. Vocês sabem que nós estamos operando outro mercado, né? Galera, a operação toda, 310 pontos. Se você quiser salvar, salva, senão... Quando tiver na tela, não é teu não, é da B3. Pode subir tudo aí de novo. Galera, agora é outro mercado que a gente tá operando. Aquele mercado de final de ano, mercado de fevereiro e janeiro, acabou. O mercado é amarrado, o mercado vai andar mais. Tendência dele agora é andar mais. Beleza? Bora pra cima, é day trade, stop, curto, alvo, longo, vem pro time, vem pro game. Tchau.